Fala família, tudo bom? Finalmente vou fazer uma matéria com o proprietário dessa CG Varetada. Vem cá, meu irmão. Se apresente, vem pro lado de cá, contra a luz, não dá. Seu nome? Giovanni. Giovanni? Giovanni. Giovanni. Prazer, meu querido. Tudo bom? Tudo, meu jovem. Você é cliente aqui da RL? Sou cliente, já desde que eu peguei aqui, eu tava querendo uma oficina de confiança e de qualidade, aí eu, através de você, acabei vindo aqui até eles aqui. E aqui eu pego e já indico pra várias pessoas também. Bom, Giovanni, obrigado, velho. Mas assim, o que me deixou mais surpreso é que você é profissional das duas rodas, né? Isso. Você trabalha com motofrete? Isso. O que você trabalha em específico? Mototáxi ou frete mesmo? Não, que entrega de gás e água mineral, no caso. Ah, então não é... Isso, é peso. É peso? Peso mesmo. Então você é a pessoa ideal pra falar dessa moto. Me fala aí dessa... É uma CG. Isso. Ela... Ela... Só que é terceiro dono, no caso, eu sou terceiro dono. Ela já trabalhou com entrega, no mesmo ramo, com entrega de gás. Gás. Então vamos lá. Gás e água. Peso. Ela leva 120 quilos, mais ou menos? Isso. É isso mesmo? Isso. 120 quilos. Fora o seu peso? Isso, correto. Que loucura, cara. Ah, ela passou pelo primeiro dono, que também trabalhava nesse ramo. Passou pro segundo dono, que também trabalhava com o mesmo ramo. Com o mesmo ramo. E o terceiro, que no caso sou eu. Ela tem 100... É tanto que o painel dela já zerou, já. Já tá zerado, né? Não adianta nem muito. Aí tem 71 coisa aí. 72. Ela já chegou assim já e já zerou. Então tá com quase 180 mil. Isso, correto. Já fiz serviço nela, mas o que me impressionou nela é porque as peças são muito baratas. O PVA, tudo sai muito em conta as peças. Fala, pode falar valores aí, só pra galera ter uma noção. E PVA, quanto é que você paga? E PVA dela agora tá custando 280 reais a última vez que eu escolhi essa semana. Lembrando, que ano ela é? É 2006. Tá, desculpa. E PVA, foi? Tá 280 reais. E as peças eu acho barata. Aqui comprei a peça original, né? A marra, a peça do freio ali, 17 reais. Uma peça do freio original. Então vamos lá, essa aqui é a mais simples que tem freio a tambor na dianteira e na traseira. É varetado, galera. Motor varetado indestrutível. É um motor que não quebra. E aí eu vou chamar o Eric já já aqui pra falar pra gente desse motor. Esse motor aqui, você já fez serviço nele? Fiz, fiz. O que você fez nele? Já troquei breagem, que é o básico, né? Já fiz o motor uma vez, que eu tive que fazer o motor. Mas eu fiz o motor, não foi porque a moto deixou na mão. Mas foi pra questão de cuidado, entendeu? Fazer a mão, não sei só como eu ia fazer um serviço nela. Então eu falei, vou fazer uma geral. Só me deixou na mão uma vez. E foi negligência do antigo mecânico. Só uma vez. E foi o quê? Ela ficou sem pressão, sem compressão, cara. Ela me deixou, eu tava indo pro trabalho, quando eu trabalhava... Eu trabalhava numa empresa na Cidade Baixa. Ela acabou me deixando na mão, mas foi devido ao mecânico que fez um serviço pouco aí. Mas aí quando você fala que foi feito o motor, você tá falando de retífica? Não, só fez retífica uma vez. Fez uma retífica? Uma vez, esse tempo todo que tem na minha mão. Acho que tá na minha mão desde 2009, se eu não me engano. E aí você... Ô Eric, chega aqui. Me fala aí da sua experiência. Eric aqui, mecânico da RL. Você é um mecânico bem experiente, cara. Me fala aí desse motor varetado, sua opinião. Rapaz, é um ótimo motor, velho. Infelizmente hoje não existe mais, né? Justamente pela consequência de não dar problema. O motor que aguenta a pau pra... Aí a ronda tira de linha, né? Tira de linha. Não dá, não dá custo, não dá problema. Manutenção baixa? Principalmente manutenção baixa, custo-benefício baixíssimo. Mão de obra baixa. Ah, é? Me fala aí, pra desmontar o motor desse é moleza, né? Na verdade, todo motor tem suas dificuldades, né? Mas é simples, tem muita coisa, tem muita engenharia, sem ponto de motor. Sim, não tem ponto. Tem ponto, porém é simples. Vareta, botou, pistão em cima, acabou. Tem negócio de montar com as de comando, achar ponto, conferir lá embaixo, magneto, com árvore de comando, não tem. Pra um mecânico, é um motor mais simples de fazer manutenção. É, um motor mais simples de fazer manutenção. Aí o custo também cai de manutenção. Cai de manutenção. Tem peças também. Bem mais em conta e acha até em padaria. E tem menos peça do que um motor convencional hoje. Exatamente. É como se fosse um motor, é um pouquinho avançado depois do motor dois tempos. Sim. A diferença é que tem caixa de marcha. É, a diferença é caixa de marcha, é com os de embreagem, mas bem simples também, tipo dois tempos. Eu gostei que você falou que acha até em padaria a peça. É isso mesmo, né, velho? É, pô. Simples. Onde você vai, você acha. Se você não achar, tá errado. E aí, galera, por que que a Honda fez sucesso com esses motores? Porque é um motor de torque, não é um motor de velocidade final. Exatamente. E é um motor que também não é tão econômico assim, comparado com o motor hoje que é de comando, corrente de comando. Corrente de comando. E aí, por isso que os motores de corrente de comando, eles realmente são mais eficientes no consumo e na velocidade. Mas pra esse tipo de trabalho que o Giovanni faz, e pra o trabalho diário, eles deveriam manter na cargo, por exemplo... Pra essa rapaziada aí que quer uma moto pro dia a dia, pra correr, pra trabalhar, gás, água, motoboy, perfeita. Perfeita, 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 perfeita. Pois é, é isso que eu fico imaginando. A Honda poderia manter na cargo, que é o modelo de trabalho? Sim. Um motor varetado. Sim. Esse motor é de 125. 125. É difícil achar uma moto dessa hoje, né, em bom estado? Não, hoje em dia, inclusive, eu acho meio absurdo. Mas, porém, essa moto na rua aí hoje tá 4 mil reais aí. Eles equivalem a 4 mil. Até 2008 varetado, né? Meu querido amigo Zeca, eu acho que ele tem uma. Eu acho que ele tem uma. Ou já teve. Beijão, Zeca. Zeca é o 46. Sim. E aí você... É caro, né? É valorizada a moto dessa, né? Valorizada, valorizada. E vende. A galera quer 4 mil, uma moto dessa e vende. Ah, é moto de trabalho, né? E vende. Pra gente procurar. As 4 pessoas, assim, mototaxi, me parou na rua pra querer vender. Pra querer comprar, né, no caso. Já teve até uma situação que eu tava lá em frente do chão do Guatemi, aí o mototaxi parou, fez um sinal. Eu pensei até que era ladrão. Aí eu peguei assim, falei com o relador. Só pra poder comer, você ia correr, acelerar, né? Deixa eu fazer um pouco de barulho. Vá, vá, vá. Você era pra sozinha ali. Ele quer vender. Você quer vender? Eu falei, não. Ele me parou no meio da rua. E ele queria comprar. Então, qual serviço você vai fazer hoje nela? Hoje eu vou trocar a vareta do freio. O carro da vareta do freio e a cebolinha de freio traseira dela. Certo. A cebolinha de freio. E lembrando, galera, isso aqui não é moto de passeio, não. É moto de trabalho. Então, a moto é suja mesmo. E lá, ó. Caramba. Você tá quanto tempo com ela? Desde 2009, se eu não me engano. Desde 2009? Dez anos? Desde 2009. Dez anos com ela. É, 2009. Já, é porque eu trabalhei, tô trabalhando pra mim na casa agora, mas já trabalhei pra, é, em uma empresa particular, já não tenho credo, já usei ela como passeio. Ela nunca me deixou na mão, realmente, tipo, pelo tempo, foram, tipo, pra me deixar na mão assim. Você não vende, né? Não. Não vale a pena. Eu pensei em vender, mas depois... Não vale a pena. Não vale a pena, não. Porque você vai ter que comprar outra moto e você não vai ter uma moto barata como essa. Pelo custo, realmente. Muito baratas as peças. Eu, eu, praticamente, aqui, se der um problema aqui de alguma coisa, é peça, tudo bem que tem peça paralela da Honda, mas tem peça, e tem peça original também que tá mais em conta. Você sabe mais ou menos o preço de uma, de um kit de... Transmissão dela? Não digo nem transmissão. É, falha aí as coisas que você sabe. Por exemplo, a lona de freio, fale aí as coisas que mais ou menos você sabe. Você lembra? Pode dar um chute mesmo. Assim, eu não gasto, acho que nem R$25,00 a lona de freio traseira e adianteira, que eu vejo só uma camboa. O kit de embreagem eu gastei recentemente porque eu acho que foi menos de R$200,00 que eu troquei. Certo. O kit de embreagem. Os cilindros ali, eu já troquei os cilindros por mais de sete anos que eu peguei esse cilindro aí. Mas ele tá standard ou você teve que fazer camisa, essas coisas todas? Não, não, não. Tá standard? Isso, isso. Tá. Então ela tá ok. Quando você fala que fez a etifica, então você só trocou o cilindro, você não fez a etifica. Isso, claro. Tá, então deixa eu corrigir. Você não fez a etifica, você trocou o cilindro. Você tirou o cilindro antigo e colocou o cilindro novo. Tá certo? Correto. E assim, eu também faço a manutenção corretamente em casa. Eu trago aqui na RL, mas em casa, tipo, com a periodicidade, eu sempre tô olhando a questão do filtro de óleo, do óleo, o filtro de ar, a vela, eu sempre faço a manutenção básica em casa, em casa que dá pra olhar aqui. Sim, e sempre olhando o nível do óleo, né? Isso, correto. Mas ela não toma. E não baixa o óleo? Não baixa o óleo, não. Quantos que uma você faz por mês com ela? Dá um chute. O meu trecho lá é pequeno, é por dentro, assim, mas exige bastante dela, porque eu sou muita ladeira. É uma ladeira pesada mesmo, eu vou subir com ela e com peso. Mas chuta aí, sei lá, 500km por mês? 700, 800km por mês. Por mês. Quanto é que você tá gastando com ela? Acho que é o mais importante aí pra galera que quer trabalhar. De combustível. E mesmo sendo varetada, não sendo injetada, eu praticamente boto gasolina um mês e meio, a cada um mês e meio com a gasolina dela. Eu boto 30, 40 reais e roda. E roda trabalhando. E roda trabalhando. Entendeu? Caramba, cara. Parabéns, viu? Obrigado. Parabéns. E vamos lá. Você tem a asa de frango e também a chuchu lover. É frango. Qual picote chuchu você tem? A parte da 150, ano 2017, modelo 18, sistema UBS. E essa aí você usa pra passear? Essa eu uso pra passear. Essa aí eu comprei na época, eu usava essa. Eu tava terminando a faculdade, eu falei, eu vou comprar algo pra mim, uma moto pra passeio. Vou comprar uma moto pra passeio pra poder comprover, sair com a minha esposa. Aí eu peguei e fui, e vou comprar uma foto de 150. Como a Honda é muito visada, uma Honda é muito visada, não queria comprar uma Honda nova. E aí, não pensei a Amar ficar com receio. E depois de pesquisar muito, eu olho a vídeo no YouTube, eu fiz o seu vídeo. Aí eu falei, não, vou comprar uma foto de 150, o seguro é mais em conta. A manutenção não é tão em conta. Mas o que eu acredito que o pessoal dos grupos de WhatsApp, o pessoal quer comparar, o pessoal quer comparar peça da Yamaha, peça paralela da Honda com o original da Yamaha. Se é pra comparar, tem que comparar peça original da Honda com peça original da Yamaha. Realmente, a Yamaha é mais cara, mas nem tão cara assim, o que o pessoal fala. Hoje mudou, hoje mudou. Alguns anos atrás, realmente havia uma diferença absurda de peça Yamaha e peça Honda. E eu falo isso sempre no grupo, no nosso canal. Mudou. Hoje, o Yamaha vende peça equivalente, original, equivalente à peça da Honda. Agora, se a gente vai comparar peça paralela da Honda com peça original da Yamaha, tem comparação, pô. É o que você tá falando. Parabéns, galera. Obrigado. Parabéns. E você é um FGR, né? Parabéns. Comendou a teça de frango. Parabéns, cara. Parabéns mesmo, tá aqui, ó. Moto pra trabalho. Você que quer trabalhar e encontrar aí na sua cidade uma relíquia dessa. 2008, né? 2006. 2006. Ela até 2008, ela praticamente não muda quase nada. É a mesma coisa praticamente. Acho que é a partir de 2009 que já é importante do Colômbio. Mas aí, até 2008, ela é assim mesmo, ainda com vareta. Varetada. 2006, varetada. Se você achar até 2008 uma varetada, é uma moto excepcional pro trabalho. Tá bom? Beijão, pessoal. Valeu, obrigado, Giovanni. Valeu, meu parabéns, hein? Valeu, obrigado. Valeu. Até amanhã, pessoal. Valeu. e aí, souvos e-mail. E aí, souvos e-mail? E aí, souvos e-mail. E aí, souvos e-mail.